Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Olha só, eu flagrei uma perereca aqui na parede da minha casa. Ela faz tempo que mora aqui em casa e aí de noite ela caça aranhas, mosquitos, moscas, tudo que é tipo de inseto. E essa aqui eu consegui filmar ela tentando capturar uma aranha, até bem grandona, que estava atrás, perto do rodapé do forro. E até a gente não conseguiu ver se ela tinha pego ou não, depois tinha que botar em câmera lenta o vídeo para ver. Mas a gente viu que ela não conseguiu pegar, ela ficou cuidando, ela foi para trás do rodapé do forro. Faz tempo que ela está atrás dessa aranha, não está conseguindo pegar. Mas é bem interessante, né? Como essas pererequinhas ajudam a pegar esse monte de inseto aí que está dentro de casa, né? Ficou registro então, da pererequinha. Legenda por Sônia Ruberti Tchau.